Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O Francisco Matarazzo entrou no construção de baixas. Fecha essa daqui, vamos ficar por aqui. Vai cair na 26 de maio com o ponto seco. Vai vir pra nós, vai vir pra nós então. Tá passando aí, ó. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Boa, boa. Isso, fechou, fechou. Desembarco, desembarco. Desce, desce, desce. Vai, já desce. Desce, levanta a mão. Levanta a mão, levanta, levanta. Levanta a porra da mão. Grampei, grampei, grampei. Já grampei. Na mão. Tem outro igual, tá abrindo, tem outro igual. Tem outro veículo igual a esse. Só fica no visual, só fica no visual. O pé aqui, Sirene. Primara, é a tua ou Brian? Pode prosseguir. Tamo no apoio. Aí, outro veículo, outro veículo aí atrás, ó. Não, sem novidade. Deixa passar, deixa passar, sem novidade. Calma aí. Tá rodeando, vai rodeando. Pilotos, arruma as viaturas. Tirando a primeira, a outra aqui, arruma lá fora, ó. Deixa a barca lá. Coma, só pra informe, o outro veículo tá rodeando aí, falou. Sem novidade. Vamos ficar no apoio de vocês aí. Pode pegar o armamento longo ou comando? Pode, pode cair em mãos. Olha só. Ainda bem que ontem não é hoje, hein, Jô. Ainda bem que ontem não é hoje, hein. Graças a Deus que ontem não é hoje, mas os acontecimentos de ontem não podem ser apagados, né? É, não pode, mas o Jô deve estar devendo, né? Então era só você parar e trocar ideia, Jô. Não, peço perdão por isso aí, seu policial. Tu já viu? Realmente eu fiquei assustado. Agora aí, rodou de bobeira aí, Jô. Ficar nessa aí, querer correr de polícia, eu nunca vi. Tá fazendo o que por ali, filho? Troca ideia na moral. Oi, seu policial, ali é minha casa, entendeu? Eu moro por ali, fui lá na casa, ver se a tia Cremilda tava por lá, mas ela não tava, entendeu? E ver se ela tava no mercadinho, acabou acontecendo essa situação. Quem é essa daí que você falou aí, Jô? A tia Cremilda é minha tia, né, seu policial? Entendeu? Entendeu? Vai lá, Jô, lá pra trás da viatura, vai. Ô, coronel, o mesmo tá nil aí, o veículo tá nil, e vamos tá conduzindo aí. Tem novidade. Não tinha nada e só correu aí quando a gente chegou aqui. Poxa, faça uma ficha. Poxa, deixa eu te fazer não, e não esquece também de BOPM e preenção de veículo, do veículo aí. Depois faz um pente fino novamente nesse veículo aí, verifica se tem que tá lá um aberto nele, faz um pente fino geral lá. Vou verificar lá. Poxa, sem novidade, pessoal. Parabéns pelo conhecimento. E KS, obrigado pelo apoio. Sem novidade, senhora. Ô, tá aí, ô. KS tá na ponta, mano. Leva o carro, hein. KRV total, senhores. Vamos pra Delta Paca, a gente vai vindo na frente. Isso pode dar 105, tá mais? Excelente. Vambora. Para, o que eu tô precisando de cliente. Quem quer comprar chisburguer, batata, salsicha, suquinho. Agora eu agradeço, tá bom? Tá entendendo? Vai pra esquerda aí. Galera, ninguém quer comprar um suco, um hambúrguer. Quanto que tá? Tá mil. Melhor que eu da loja. A porra. É melhor do que eu da loja. Primeiro o Lulo Quintinho. Por que que é o melhor? O que ele diferencia? Porque é o que eu tô vendendo. Ah, tá. A polícia. Não, 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 não. Não, mas ele... 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 Ele completa a sua alimentação assim do dia inteira. Então, muito... Ah, é? Ah, ele enche, então. Sim, é muito digestivo. Tá, então tá. Me arruma quatro, hein. E suco também é muito bom, viu? Não, não, não. Quero só o sanduíche. Me arruma quatro, hein. Qual que é o... Tá, me vê quatro. Desce aí do carro, galera. Oxi. Eu salvo essa daí, eu vou mandando. Pode falar. É três, sete, quatro. Eu pago, eu pago aqui. Três, sete, quatro? O que vocês querem? São quatro. Quatro? Um brilho só? Isso. Só quatro. É um pra cada um, hein. Se enche, aí. Se enche, eu vou pular de um sol. Ah, mas pode levar mais de sorte. Deve ser branco ali na esquerda. Na direita. Bom, galera, eu vi o Camila Schottes no GPS, se vocês não viram lá. Não entendi. Camila Schottes no GPS, lá onde põe os meus clientes. Tá ok. Beleza. Beleza. Um indivíduo da garupa, com a camisa preta, com a camisa preta, com o condutor da motocicleta com a camisa preta, com a camisa preta, com a camisa preta, com a camisa preta. Esqueira, esqueira. Estou passando pela praça, popão. Olha o cinto. Para, Joe. Sai, Joe. Sai da frente, caralho. Avenida 23 de maio. É a mina, né? Porra. Depois que eu vi. É a mina, né? Vamos, caralho. Meteu essa, comandante. Cuidado, cuidado que o... O rocaim vai aí. Estou mantendo a distância. Vanila, Vanila. Ina direção a loja 1, com o estilo. Direção a praça. Ó, o hotel entrou aí direito. Pode assumir a unidade. Copão, pelo bairro do Bruca. Nossa, isso, isso, isso. Olha o freio com essa viatura. Relaxa, relaxa. É melhor que faça isso do que o capote. Relaxa. O freio que ela deu ali foi capulenta. Santamaro, Copão. Pelos becos aí. Voltou, 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 voltou. Aí, esquerda, esquerda. Perde. Esquerda, esquerda. Ah, comandante. Aí, esquerda. Isso. Vai sair na aricanduba, Copão. Cautela, cautela. Ela quica por qualquer coisa, velho. Aí, dá na direita aí, ó. Esquerda. Mecânica, Copão. Vai sair aqui, vai sair aqui, ó. Foi reto. Mecânica, mal vi. Que rua, Cassie? Que avenida do Cassie? Avenida do Estado, Copão. Subindo. Bora, cola neles. Sentido 23 de maio. Barril alertar 23 de maio. Pegou a direita na 23 de maio, sentido praça. Deixou a construção, Copão. Vai chegar na praça, Copão. Sacionamento da praça. Segue reto, segue reto, segue reto. É. Cautela. Praça, Copão, 9 de julho. E vai cair ainda esse maluco. Vamos tentar dar a volta e fechar ele num desses becos aí, viu? Fechou. Praça, Copão, novamente. Amunation. Alameda Eduardo Prado. Alameda Eduardo Prado. Não anda nada. Não anda nada. Por isso que nós não vamos perder também. Ele vai acabar caindo. Só tu amaro, Copão. Para, Ju. Não, não, não entre não. Não entre não. Dá a volta, dá a volta. Voltar pro ali não vai não. Saiu lá na direita, direita. Só fica atrás, Copão. Só fica atrás, Copão. Que ele vai acabar pegando a antiga aí. Tá bom. Subindo uma avenida praça da Sé, Copão. Cautela. Fica, Cautela, Cautela. Adentrou rodovia. Imaginalte ET, Copão. E no sentido hospital pela Imaginalte ET. Cautela, Cautela. Cautela, fica atrás. Não vai... Esse aqui é bom retiro, Comandante. Ele vai pegar. Próximo é bom retiro, Copão. Aí, ó. Não pode parear, não. Vai sair na 9 de julho, Copão. Pegou 9 de julho. Ainda é pelo bairro Bom Retiro. Pode querer abandonar, viu, pessoal? Fica ligado. 23 de maio, Copão. No sentido praça. Próximo é o Vanila, Copão. Venida Santamara. Venida Santamara. Pegou a Aricanduva. Coletou Higienópolis. Aí, ainda é pela Aricanduva, Copão. Até pela Vila Suzana, Copão. Mantém na Aricanduva. Pode ter apoio também. Cautela. Próximo é o distrito aí, que a S.L. Pegou para sentido distrito. Sempre fica atrás. Não pareia de jeito nenhum. Pode deixar. Sarim fala Maluf, Copão. Andou pelo bairro do distrito industrial. Retornando agora pelo distrito industrial. Provavelmente vai cair junto com o preço. Vai roletar Aricanduva. Acessuário Aricanduva. Sentido Itaquera. Sentido Itaquera. Tá roletando o industrial, Copão. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Saiu lá atrás, Copão. Saiu lá atrás, é. Ah, não. Agora ele pegou a direita aí, ó. Ainda é pelo industrial, Copão. Aqui? Aí, vai sair lá na frente, lá. Esqueira. Aqui não passa, não. Vou deixar a direita aí, ó. A direita aí, ó. A direita é direita. Esqueira, pega a esquerda, esquerda. Isso, isso. Tá por aqui, perto. Tá isso. O detorio industrial, Copão. Aí, sai, vai. Para, Joe. Para aí, você vai te quebrar no pau. Aí, é pelo industrial, Copão. Tem moto próximo do QTH aqui, viu? Poletora industrial, ó. Vai pegar a Jacupê, Sigo. Acessuou a Jacupê, Sigo, Copão. Poletando muito industrial aí, Copão. Ó, chegou na unidade. Ali, 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 ali. Ficou, ficou, ficou. Retorna, retorna. Aí, fecha, fecha. Tá pela Jacupê, Sigo, Copão. Ih, tá o Rebecaão. O que que eu vou dizer científico que eu tô fazendo aqui? Ó, o Rebecaão como ele vem. Copão, Ingenópolis, Copão, pela Vila Suzana. Cautela, cautela. Já vem pra buscar o corpo. Dá volta, dá volta. Eu vi que vai ser saber que você dá a volta, tá ligado? Poletando o bairro Vila Suzana. Aí, entra. Deixa eu dar uma volta, o cara vai pro outro lado, filha da puta. Não, mas uma hora dá em nós. Aí, bateu de frente. Tu tem que fechar antes, se passa depois, você vai derrubar um Rupin. O freio dessa viatura aqui é uma merda. Eu acho que o senhor deve estar tudo zoando. Rupinador Bueno. Deixa eles modularem. Nossa, opa. Levantou? Levantou, levantou, levantou. Bora, bora. Direita. Retornando em direção do Anilo aí. Retornando em direção do Vinícius e Janópolis. Aí atrás, ó. Eu vi. Segue, 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 segue. Vário do Bru. Não, não, não. É pra seguir reto, viado. Aí, olha, olha. Aí, você fala reto. Você fala segue pra meta seguir, pô. Não, seguir é... Vou reto. Passar a Praça da Sé. Dois indivíduos e uma motocicleta passando pela Praça da Sé e virou à direita passando em frente à farmácia. Ó, dá uma segurada que vai virar aí. Não vai subir ponte, não. Ó. Hospital da Federal, vestiu? Viro. Tá nem nós aí embaixo. Tá nem nós aí embaixo. Para, Joe. Agora foi excelente. Isso aí, carai. Direção à Praça novamente. Acessou os becos próximo ao DP, pô. Ah, que isso. Que isso, tio. Eu acho que esse cara tá ajudando. Esse cara tá ajudando. Se ele der mais uma, nós vamos... Não, aqui, vamos nele. Relaxa. Dá volta aqui, dá volta. É porque tá ali atrás da frente. Não, não sei lá. Praça, praça. Sai da frente e empurra. Avenida 23 de Vale. Pô, o meio da rua, tio. Virou à direita, embaixo do elevado. Estacionamento lá da Praça. Segue aqui. Segue aqui aqui, cara. Mas ela tá sem freio? Saiu aí na frente, na direita aí. 9 de Julho, virou à direita, Praça novamente. Se porra, sem freio, tá foda. Avenida Praça da Sé. Então segura então, né? Cuidado. É, eu tô tentando segurar antes de freiar. Tô tentando antecipar, tá foda. Vai pegar 3C demais. Vai pegar 3C demais. Sei lá, uma questão modular. Lateral da Vila Prudente, postul. Subiram rodovia... Bandeirantes aí. Retornando. Do lado do Campinho. Avenida Salinha e Salamaru. Toca pra barragem, vai. Toca pra barragem, Mugueira. Ah, não. Toca, entra, entra, entra. Vai lá. Entra naquela favela lá, pô. Qualquer um desses carros pode, qualquer hora, jogar pra cima de nós. Se jogar pra cima de nós, nós é que vamos jogar pra cima deles, viu? Beleza? Sim, sim. Então aí você para o acompanhamento dessas equipes lá e nós cobre a equipe. Fechou. Protegeu os rocam, beleza. Isso. Direção novamente à Praça da Sé passando pela 23 de maio. Depois não me deixa esquecer, não. Tem que ir lá na Munei e deixa eu comprar grafite pros freios. Ah, você vai mudar. Catela, catela. Gente, a farmácia passando pela praça agora. Se pegar, manda deitar no chão, viu? Sim, sim. Dá volta, dá volta. Isso, meu querido. Entrou o Beco e saiu novamente na Rua da Praça. Tchau, Lá. Tchau, Doutor Márcio. Calma, calma, calma. Contornamento marrom. Desce aí, desce, desce aí. Sai nem nós. Viu aí. Passa na frente. Nossa, meu querido. Se ele vem na frente, ele tomou ação. Ele tomou ação, Totózinho. Só o lambidinho do para-choque. Avenida 9 de Julho, em cima da praça, novamente. Ô, corta. Dá volta, dá volta. Para e troca ideia, caralho. Manches, 540. Catela, catela. Avenida Praça da Sé, vira à direita, 23 de Maio. Isso. Veio que usa 23 de Maio. Dá, dá, dá. Tem construção baixa. Fica no chão, fica no chão. Fica no chão, fica no chão, Joe. Deitar 4, deitar 4, Joe. Deitar 4, deitar 4. Deitar 4. Deita no chão. Deita, Joe. Vai, Joe. Fica aí, Joe. Vai, 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 Joe. Volta na moral aí, Joe. Qual a situação lá? É, estou rompido. Teve um Mike abatido lá. Um da da Etla. Deixa o light ligado aí, deixa o light ligado aí. Aham, 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 aham. Uou, 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 uou. Vamos lá, veste a farda, algema testada. Coloca o colete, a prova de bala. Revolve do lado, não tá de bobeira. Com o fuzil na mão, não esquece a bandoleira. Hoje tem missão, é hora de agir. Enquadra, enquadra, vão tentar fugir. Pega a viatura, mano, não ramela. Eles tão fugindo, acelera, acelera. Parelha do lado, então tá o bote. Aqui tem piloto e soldado forte, parceiro do lado. Segue somando, não há tempo a perder. Gança o comando, saia devagar. Levanta a mão, encosta no capô. Tenta no chão, melhor não se mexer, atenção ou agir. Vamos sentar o dedo se alguém reagir.